Oi minha gente, tudo bom com vocês? A receita de hoje é desse bolo de banana raiz, aquele bolo de banana do tempo da vovó. Então, vamos começar fazendo a calda de açúcar. Eu coloco uma xícara de açúcar na panela e meia xícara de água e é só esperar dar o ponto aí de calda. Você pode também colocar o açúcar e quando o açúcar derreter você coloca a água, mas eu prefiro colocar os dois juntos porque pra mim é muito mais prático, que eu já sou acostumada a fazer dessa forma. E aí depois você pega bananinhas cortadas em rodelas ou cortadas em tiras, no comprido também, do jeito que você quiser e coloca no fundo da forma. Faz o formato que você quiser das bananas, arruma direitinho e joga a calda por cima das bananas. Mas joga a calda ainda quente porque quando ela esfria, endurece. Lembrando que os ingredientes estão na descrição do vídeo. E aí depois, em um recipiente, você vai colocar três ovos. Eu bati os ovos antes, mas foi porque eu quis mesmo. Uma banana. Enfim, os ingredientes tudo aí, gente. Tá tudo aí na descrição, só vocês olharem. Coloca os ingredientes tudo aí de uma vez na bacia e mistura. Não precisa de batedeira. Se você quiser, você pode bater na batedeira também, mas eu misturei na mão mesmo. Mistura. Esse bolo é o bolo raiz mesmo daquele do tempo da vovó. Tô falando a verdade, hein, gente? Não tem nada de frescura aqui, não. Coloca um pouquinho aí de água na massa. Nem leite eu não coloquei, ó. É água, não é nem leite. E aí depois só despejar na forma. Isso aí. Despeja toda a massa bonitinha aí em cima das bananinhas. E é só levar pro forno 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Isso aí vai depender do seu forno. Meu forno é totalmente maluco. Então eu fico só... Eu já coloco qualquer temperatura lá que ele ligar, que ele colaborar. E fico observando se tá pronto. Vocês podem ver que o meu bolo, quando sai de forno, tá todo aí escavocado. Porque eu fico toda hora olhando se ele tá pronto colocando o garfo. Quando o garfo sair limpinho é porque tá pronto, né? Pra eu estiver douradinho. E aí depois eu passo a faquinha, ó, ao redor pra soltar do fundo da forma. E esse bolo, gente, você tem que desenformar ele quente. Porque a calda de açúcar de baixo, quando ela esfria, ela endurece, como eu já falei. Então não espere esfriar. Você passa a faquinha direitinho. Pode ser que quando desenformar, dê um pouco ruim. Mas aí tem como você ajeitar depois, tá bom? É super tranquilo de boas. Vai na fé. Não fica nervoso nesse momento. Só dá uma viradinha e pronto. E tcharam! Olha aí, minha gente. Ficou show! Ficou ainda algumas partes grudadas no fundo da forma. Mas como eu disse, tem como ajeitar. Então eu peguei os pedacinhos e coloquei aí em cima. E tá de boas. Pela lateral, você já percebe que o bolo ficou uma delícia. Você já imagina como é que esteja, né, minha gente? Olha, já tá dando água na boca só de olhar. Vocês precisam fazer esse bolo aí na casa de vocês. E agora eu quero mandar um beijo especial aqui para a minha querida Gleice Dias. Que ela comentou no meu último vídeo que eu não mandei beijinho pra ela. E ela é uma inscrita fiel aqui do canal. A gente tá sempre assistindo os vídeos. E é desde o comecinho do canal. Gleice, você é muito importante aqui para o nosso canal Luana Oliveira Verde. Então um grande beijo pra você. Que Deus abençoe sua vida. E também quero mandar um beijo para a Fabiana Cruz e sua filha Nicole. Que estão sempre aqui. Um beijo pra vocês. E pra vocês que assistiram até aqui, um grande beijo especial também. Muito obrigada. Me segue no Instagram. E até o próximo vídeo.